Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música No final de abril, o governador José Ivo Sartori enviou para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um projeto de lei para privatizar a Sul Gás, a Companhia de Energia Elétrica do Estado e a Companhia Rio Grandense de Mineração. Deputados debateram nesta terça o projeto e a realização de um plebiscito nas eleições deste ano, onde os eleitores deverão votar, junto com a escolha dos representantes parlamentares, se querem ou não a privatização das três estatais. Enquanto ocorria a reunião dos deputados, trabalhadoras e trabalhadores protestavam do lado de fora. Bem, nós historicamente sempre lutamos para o melhor, para o Rio Grande. E nós temos a clareza que o sucateamento do nosso Estado passa pela privatização, principalmente das empresas que são da energia, que é, hoje eu acho que é abrir mão da soberania nacional, como vemos a questão da Petrobras, e aqui é abrir mão da soberania do nosso Estado. Para mim isso é uma questão de campanha, meramente de campanha, de quem quer tentar se reeleger e está usando deste artifício de colocar o povo gaúcho contra as empresas públicas, com falta de esclarecimento total da sociedade. As negociações de uma fusão entre a empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, com a norte-americana Boeing, devem ser concretizadas antes das eleições, em outubro. A divisão na participação de uma nova companhia seria de 80% para a americana e 19% para a brasileira. Para este especialista, o acordo é uma grande perda para o país, e afeta a soberania nacional. É a única grande empresa intensiva em tecnologia, conectada aos mercados mundiais, concorrendo em pé de igualdade, que a gente tem no Brasil. Essa é a grande limitação do nosso processo de desenvolvimento. Nós nunca fomos capazes de internalizar a tecnologia, o conhecimento que seria necessário para liderar um processo autônomo próprio, de desenvolvimento, que nos levasse a uma situação de maior soberania, de podermos defender os interesses nacionais. Então, para mim, a entrega da Embraer afeta a soberania nacional de modo definitivo, de modo brutal. O painel organizado pela Contag em Brasília reuniu jornalistas e especialistas para a discussão do papel da comunicação sindical na disputa política do Brasil. Altamiro Borges, do Centro Barão de Itararé, Rony Barbosa, da CUT, e Ruti de Souza, da CTB, destacaram a importância da mídia alternativa no contraponto aos grandes veículos de comunicação. Mídia alternativa é um complexo muito grande. Ela vai de mídia sindical à mídia comunitária de bairro, de mídia estudantil, de rádio comunitária, de TV comunitária até internet. Então, mídia alternativa é o que a TVT faz de forma brilhante, na minha opinião, e sem nenhum confete. Então, é fundamental fortalecer. Até por isso, porque a mídia hegemônica, essas sete famílias que dominam a mídia, elas são famílias com interesses políticos e econômicos. Muito claro, não existe neutralidade dos patrões.